E vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal fofocando de tudo Lucas diz para os seus amigos que ele não vai deixar ninguém ditar o seu jogo E ele fala que percebeu que Breck gosta de ditar E Kali defende Breck e diz Ele não gosta de ditar, ele entende E Lucas grita com ele e fala Entende o que? Ele diz Entende o que Kali? Eu tenho a mesma visão que ele no jogo E já que ele diz, se ele fosse tão inteligente, ele tinha ganhado outro reality Não é que ele voltou da roça, é que ele entende o jogo não E Kali ainda fala Mas você não disse que ia voltar no Tomzão e na Jenny? Que realmente ele ia voltar ou no Tomzão ou na Jenny Mas ele não gosta que ninguém ditar o seu jogo E aí pessoal, o que vocês acharam da atitude de Lucas ao dizer isso sobre Breck? E atitude de Kali ao defender Breck? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!